Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Vamos para mais uma aula. E antes da nossa aula, nós vamos fazer a nossa rotina, tá bom? Primeira oração, né? A gente vai orar com vocês. Nós vamos cantar a musiquinha, tá? Para orar, para orar, meus olhinhos vou fechar, com Jesus vou falar, meus olhinhos vou fechar. Senhor, abençoe a minha família, abençoe os meus coleguinhas, abençoe a minha escola, as minhas professoras, abençoe o papai e a mamãe, a saúde deles, o trabalho, em nome de Jesus. Amém! Agora nós vamos cantar aquela musiquinha que vocês amam. Como vai, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, coleguinha, como vai? Tudo bem. Agora vamos ler as vogais. Olha, as letrinhas. Nós vamos ler as letrinhas agora, tá bom? A, E, I, O e a letrinha U. Vamos de novo? A, E, I, O, U. A de abelha, de aranha, A de avião, A de abacaxi. E a letrinha E? De elefante, de estrela, E de escova e E de espelho. E a letrinha I? I de índio, I de igreja e I de iguana. E a letrinha O? O de ovelha, O de ônibus e O de óculos. E a letrinha U? De urubu, de uva e de urso. Agora nós vamos ver os numerais, tá? Vamos ver os numerais? Zero, um, dois, três, quatro e o número? Cinco. Muito bom! Bom, nós vamos lá para a nossa aula, tá? E hoje a tia Gia vai contar a história do Pintinho Amarelinho. Olha só como é lindo o Pintinho Amarelinho. O Pintinho Amarelinho morava com a mamãe e seus irmãozinhos. Não tinha o Pintinho Amarelinho, sabe o que ele fez? Acordou cedinho e foi passear lá na fazenda. Ele foi ver os seus amiguinhos. E olha só, o primeiro amiguinho que ele viu foi o galo. E como é que o galo faz? Cocorococó! Depois ele continuou o passeio. E olha quem foi que ele encontrou? Dona Vaca! E como é que a Dona Vaca faz? Faz aí para a tia Gia ver. Uuuuh! Muito bom! E a Vaca, ela dá o leitinho gostoso que a gente toma. Ai, delícia! E olha só quem ele encontrou também? Totó! O cachorrinho amigo que gosta de brincar. Olha só o que o Totó está fazendo. Correndo atrás das boltonetas. E como é que o cachorrinho faz? Au, 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 au! Isso! Faça em casa com o papai e mamãe, como é que o cachorrinho faz. E o porquinho? Uuuuh! Vamos fazer silêncio. Porque o porquinho, ele está dormindo, ó. Não, vamos acordar um pouquinho, tá bom? E olha só, quem foi que ele encontrou também lá na fazenda? O cavalo! E como é que o cavalo faz? O cavalo, eu acho que ele faz assim, ó. Iiii! Iiii! Eu acho que é assim que o cavalo faz, viu? E olha só, enquanto ele estava lá passeando na fazenda, a mamãe do pintinho estava preocupado. Não sabia o que tinha acontecido com o pintinho. Quando ela acordou, o pintinho já não estava mais. E ela estava procurando o pintinho na fazenda. E a mamãe do pintinho é quem? É a galinha. E como é que a galinha faz mesmo, gente? Vamos fazer? Cocô e cocô! Então, a galinha estava procurando o pintinho. Será que ela encontrou? Encontrou sim o pintinho. E falou com ele, olha, filhinho, não pode sair sem falar com a mamãe, tá bom? Só você quer ver os seus amiguinhos, então você fala com a mamãe primeiro, tá? E aí, a mamãe pegou o pintinho e levou ele para casa, junto com os irmãozinhos, porque já estava na hora de, ó, comer. Muito bom! E o pintinho é que cor mesmo? Amarelinho. Então, vamos cantar a música do pintinho amarelinho? Vamos! Todo mundo fazer um gesto, tá bom? Bem bonito. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, os seus pezinhos, ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Olha só, tem atividade para casa, viu? E qual é a atividade para casa? O papai ou a mamãe vai desenhar um pintinho. Olha só o desafio. É difícil? Não, é fácil. Você vai desenhar um pintinho e vai pedir às crianças para fazerem uma linda colagem. Pode colar milho, pode colar feijão, pode colar qualquer coisa que vocês estiverem em casa, sendo grão, tá bom? E olha, eu quero ver as atividades, tá? Todo mundo fazendo bem bonito, viu? Um beijo e até a próxima aula!